Como cadastrar a sua chave PIX na conta poupança através do aplicativo do Internet Banking? Com o PIX você consegue fazer transferências instantâneas, pagamentos, além de outros serviços. Se você quer cadastrar um PIX na sua conta poupança e não sabe como fazer, se liga no vídeo que esse vídeo é pra você. Para fazer então o cadastro da sua chave PIX, você tanto consegue fazer se deslocando até uma agência da caixa, você também consegue fazer o cadastro através de um caixa eletrônico, ou da forma que eu vou utilizar aqui, que é usando o aplicativo do Internet Banking. Então vamos lá, para começar aqui, basta que você acesse então o aplicativo do Internet Banking com a sua senha em longinha. Se você tem a conta na caixa, mas ainda não se cadastrou no Internet Banking, é bem fácil, basta você ir na Play Store e baixar o aplicativo do Internet Banking e fazer o seu cadastro. Assim que você entrar no aplicativo, ele vai aparecer pra você desta forma aqui. Então aqui você vai selecionar aqui no canto direito embaixo, você vai clicar nessas três barras. Veja que aqui você já tem a opção de PIX, passando com o seu dedo na tela e rolando para cima, você vai clicar nesta opção aqui ó, Minhas Chaves. Espere até que o aplicativo carregue aqui as suas informações. Nesta nova guia então, o aplicativo já te dá a opção de você cadastrar uma chave PIX. Clique então em cadastrar nova chave, será aberto uma nova guia, aqui vai estar explicando aqui algumas informações sobre a chave PIX. Então com o seu dedo na tela, role para cima até você achar essa opção aqui de vamos lá. Pronto, agora já aparecem aqui todas as funções de chave PIX que você pode criar. Você pode criar uma chave PIX com o seu CPF, com o seu celular, com o seu e-mail ou uma chave aleatória. Então você escolhe aqui qual chave você deseja criar. Para marcar a chave você clica aqui na caixinha. Depois você vem aqui embaixo e clica em cadastrar chave selecionada. Agora vai aparecer aqui os seus dados para que você confirme a chave que você cadastrou, o banco. Assim que você olhar aqui e confirmar que está tudo correto, você passa o dedo na tela novamente. E aqui embaixo você vai ter que concordar com os termos de serviço. Marcou a caixinha ali, então clique em confirmar. Agora será necessário que você insira a sua senha com 4 números. Colocou a senha, agora só clique em confirmar. Pronto, sua chave PIX foi criada com sucesso.